Bom, no nosso quadro de saúde de hoje vamos falar sobre enxaqueca, como identificar, como saber o que é uma dor de cabeça comum e o que é uma enxaqueca. Confira na reportagem. A dor causada por fatores pontuais que persiste por minutos, horas ou até dias. Segundo a OMS, a dor de cabeça atinge em torno de 30 milhões de brasileiros. Eu tenho enxaqueca, dor de cabeça, eu fico com gastura. Todo dia eu tenho alguns episódios de dor de cabeça, principalmente quando eu estou passando por períodos de estresse, muita correria no dia a dia e no trabalho. Eu só sinto dor de cabeça por dois motivos, ou sono ou fome. É uma dor de cabeça intensa, como se estivesse de ressaca. Uma pesquisa realizada pela Fundação Americana da Enxaqueca revelou que a dor de cabeça acomete três vezes mais as mulheres que os homens. A enxaqueca é multifatorial, tem fatores hormonais, fatores genéticos, hereditários desenvolvidos, mas a influência hormonal é bastante importante. Tanto que a enxaqueca tem geralmente início na puberdade, tende a amenizar no período da gravidez, tende a amenizar também no período da menopausa e tende-se a agravar tanto no período perimenstrual, como também sob o uso dos contraceptivos orais, que são hormônios sintéticos utilizados para a contracepção. Boa parte da população não sabe diferenciar os sintomas entre dor de cabeça e enxaqueca. Este especialista também explica a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca. A dor de cabeça é um dos sintomas da enxaqueca e é uma dor que tem características bem definidas, que são avaliadas pelo profissional médico no momento do atendimento. Então, geralmente é uma dor de um lado só da cabeça, mas que varia de localização entre uma crise e outra, ou dentro da mesma crise, tem um caráter de pulsação ou latejamento, um início gradual, duração de 4 a 72 horas e intensidade moderada acentuada, acompanhada de algumas outras manifestações, como náuseas, vômitos, intolerância à luz e intolerância ao barulho. Então, essa constelação de sintomas é que caracteriza a síndrome clínica da enxaqueca. A enxaqueca é considerada a sexta doença mais impactante do mundo. A boa notícia é que a intensidade das crises pode ser diminuída com as seguintes medidas. Evitando estresses durante o dia, dormindo bem pelo menos 8 horas por dia, reduzindo luminosidades artificiais, como a do celular ou computador, praticando exercícios físicos regularmente e evitando o consumo de álcool, cafeína e alimentos industrializados.